Item 7, processo 48.511.70.2014.19. Recurso administrativo interposto pela distribuidora gaúcha de energia, ASU, em face do AI-28 de 2014 da SFE, em decorrência de fiscalização comercial de monitoramento realizado em 7 de 3 de 2014. Diretor-relator, doutor André Teptoni, informa que há pedido de sustentação oral. Em 7 de março, a fiscalização do serviço de eletricidade da ANEL promoveu a ação na distribuidora ASSUL, com o propósito de verificar se aquela concessionária vinha cumprindo as disposições do artigo 20 da Resolução Normativa 414, relativa ao faturamento de unidades consumidoras prestadoras do serviço de transporte público por meio de tração elétrica. Foram registrados uma constatação e uma não conformidade. Constantes do relatório de fiscalização, parte integrante do termo de notificação 3 de 2014. A não conformidade N1 decorreu do descumprimento das obrigações regulamentares previstas na Resolução 414, relativas ao faturamento da demanda sem a contratação individualizada por ponto de entrega, aplicáveis ao contrato entre a ASSUL e a empresa de trem urbano de Porto Alegre, a TrenSUB. Ou seja, estava sendo feita o faturamento pela demanda total e não pela demanda individualizada do ponto de entrega de energia. E, de acordo com a fiscalização, a ASSUL não estaria faturando as unidades consumidoras pertencentes, então, à empresa de trens urbanos de Porto Alegre, responsável pela operação do serviço de transporte público por meio de tração elétrica, segundo as exposições do artigo 20 da 414, que preconiza a individualização das contratações das unidades. De modo contrário, a concessionária estaria faturando-as pela chamada demanda coincidente, sem previsão no regulamento. Em 2 de maio, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas pela ASSUL na manifestação do termo de notificação, a fiscalização da NEO entendeu comprovada a não conformidade e decidiu pela emissão do alto de infração 28, aplicando multa de R$ 387 mil. E, por meio da carta 16, protocolada em maio deste ano, a ASSUL, em sede de recurso, requereu o cancelamento da penalidade ou subsidiariamente, nessa ordem, sua conversão em advertência ou sua redução. A ASSUL alegou que a empresa de transporte urbano de Porto Alegre vem se negando a assinar os contratos que viabilizariam a individualização, tendo a distribuidora empreendido diversas gestões junto àquela empresa, sem ter obtido sucesso. Aduziu, nesse sentido, que o desrespeito à forma de contratação e o faturamento estipulada pelo artigo 20 pode ser atribuído à culpa exclusiva da empresa de transporte urbano, que é um agente do centro elétrico na qualidade de consumidor livre. E a recorrente sustentou sua alegação com base no histórico de atitudes tomadas e os entravos encontrados, bem como sobre a impossibilidade de interromper o fornecimento, dado que a empresa de transporte urbano de Porto Alegre é prestadora de serviço público essencial. Em juízo de reconsideração, a fiscalização recomendou a manutenção da multa. E, pelo parecer 480, a Procuradoria da Anel, instada a se manifestar pela relatoria, teve condições de se debruçar sobre o tema e apresentou sua manifestação encaminhada à apreciação da diretoria. É o relatório. A sustentação real será feita pelo Dr. André Luiz Gomes da Silva, representante da ESSU. Bom dia a todos. Acho que o relatório do Dr. André ficou bem abrangente. Vou sintetizar aqui o processo. Então, foi realizada a fiscalização em março, por monitoramento remoto. Teve emissão do termo de notificação, do AI, e o montante de R$ 387 mil de multa para a ESSU. Bom, aqui é bem simples até a sustentação. Como o Dr. André já disse no relatório, é o típico dispositivo de resolução que a gente também depende do consumidor para efetivá-lo. E, em casos em que você tem como consumidor uma companhia de trens ou algum tipo de prestador de serviço, fica mais complexo você fazer a contratação ou a divisão, no caso, dos contratos de forma ad hoc ou de forma discricionária ou até interrompendo o fornecimento. Então, a ESSU, no decorrer, depois do artigo 20 da 414, ela fez a individualização de vários contratos e o da Transurbe, infelizmente, não foi possível na época, porque a Transurbe se recusava a passar as demandas, a passar as demandas por ponto de entrega para a gente poder individualizar os contratos. Então, ao nosso ver, a gente não deveria ser multado, a gente pede o cancelamento da não conformidade. Inclusive, a gente olhou agora no processo, a juntada do parecer da PGE, exatamente porque a gente, a PGE reconhece a ausência de motivação para aplicação e apreciação dos nossos argumentos, que realmente a gente não, é um caso que a NEO, as empresas, sempre tem quando tem esse tipo de comando e resolução de abertura de contrato, menos e mais dependendo da concessionária, mas para esse tipo de serviço, a gente sempre tem uma dificuldade maior, que são vários pontos de entrega, tem uma outra lógica de funcionamento e o nosso pedido aqui é que seja cancelada a penalidade dada a diligência da SSU em tentar firmar esses contratos e ter sido negado pela Transurbe. Só isso. Obrigado. Procuradoria. Trato-se aqui de recurso em face do autoinflação, que foi examinado pela Procuradoria no Aparecer 480. Esse é um caso já bastante conhecido aqui da diretoria que diz respeito a uma discussão que foi bastante longa e objeto de vários recursos a respeito da questão da demanda coincidente das empresas de trens urbanos e metrôs. E, por fim, a diretoria entendeu por manter as disposições da 414 que vedam a demanda coincidente. Ato contínuo, a SFE fez uma fiscalização em todas as distribuidoras que passam por essa situação, acho que são seis ou sete, se não me engano, e aí houve uma espécie de padronização nessa fiscalização e aplicação de multa pelo fato das empresas não estarem cumprindo do artigo 20 da 414, da forma de cobrança dessas faturas. Aqui a Procuradoria não concorda com a postura das distribuidoras nem acha que, de fato, não há aqui uma desconformidade em relação à 414. A questão é mais da forma de atuação por parte da SFE. A gente entende que esses casos tem que haver uma individualização da conduta, até porque cada empresa apresentou uma argumentação diferente, apresentou também uma conduta, uma forma de enfrentamento diferente. e a gente entende que, antes da lavratura da autoinflação por eventual infringência do artigo 20, teriam que ser examinadas essas condutas da empresa, os argumentos apresentados pelas empresas, especialmente a conformidade com o artigo 71 da resolução 214. O artigo 71 disciplina os casos em que houver a recusa injustificada do consumidor em assinar um eventual aditivo. Então, tem uma série de parâmetros, então, na verdade, precisa se verificar da conduta da empresa se ela cumpriu também esses parâmetros, se encaminhou efetivamente o contrato e usa uma recusa do consumidor, depois a resolução fala na necessidade de notificação de forma escrita específica, prazo de 90 dias, encaminhamento por duas vezes, a informação de que a recusa pode implicar a aplicação de sanções mais severas, que podem demandar da empresa a adoção de medidas judiciais cabíveis e, na sequência disso, se não houver ainda a celebração, suspensão dos descontos e tem aí uma série de outras penalidades, outras consequências que o consumidor pode sofrer se ele mantiver a recusa e a necessidade da empresa tomar as medidas judiciais cabíveis. Então, de fato, no entender da Procuradoria, esse é um antecedente lógico que tem que ser examinado pela fiscalização, até porque, eventualmente, pode haver a aplicação de penalidade também por descumprimento da regra do artigo 71, da conduta da distribuidora diante de uma recusa injustificada do consumidor. Então, na opinião da Procuradoria, deve ser anulado o alto de inflação para que a SFE possa voltar e analisar a manifestação prévia da empresa em relação ao TN, examinar esses argumentos e, eventualmente, pode haver até a lavratura de um outro alto de inflação. Mas essa anulidade, a gente entende que não tem como ser sanada. Então, tem que se reabrir o prazo para, eventualmente, reabrir o prazo para a empresa ou examinar a defesa que já está colocada nos autos para uma eventual lavratura de um outro alto de inflação. Conhece-se do recurso e esque-te atendido os critérios de admissibilidade estabelecidos na MEA 3. quanto ao mérito, o parecer 480 da Procuradoria assinalou que o alto de inflação que foi expedido no presente caso é nulo por não ter a SFE apreciado os argumentos de defesa apresentados quando a manifestação do termo de notificação. A recorrente alegou que o desrespeito à forma de faturamento estipulada pelo artigo 20 da resolução 414-2010 pode ser atribuída à culpa exclusiva da empresa de transportes urbanos de Porto Alegre. Com efeito, carreou aos autos documentos que, no entender da recorrente, demonstrariam a adoção das medidas que estavam a seu alcance para regularizar o faturamento. A fiscalização, por sua vez, apenas aduziu que o tipo de faturamento de prestadoras de serviços de transporte público por meio de tração elétrica realizados pelo SSU não é permitido pela resolução normativa 414 e que a norma em vigor desde 2010 já deveria estar sendo cumprida. Constata-se que a fiscalização não abordou o principal argumento da recorrente, qual seja, a ausência de culpa. Segundo a Procuradoria da ANEL, a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, em verdade, não logrou individualizar a conduta infracional praticada, limitando-se a dizer que houve um descumprimento de norma. Não basta a simples menção ao dispositivo tido como transgredido. É necessário que seja descrito o comportamento omissivo ou comissivo do agente a evidenciar que este cometeu o tipo infracional de maneira voluntária. E segundo o parecer da Procuradoria, em que extrai o excerto, pontua que um pronunciamento da autoridade administrativa que lavrou o alto de infração acerca das justificativas, seja para negá-las ou acolhê-las, era mandatório. Ao ignorar as justificativas, a fiscalização findou por incorrer em falha de motivação, posto que o alto de infração não contou com a especificação da conduta, de modo a demonstrar que o agente era de fato culpado, não sendo cabível atribuir a responsabilidade pelo descumprimento a um terceiro no caso da Transub. Posto isso, acompanha-se então a recomendação da Procuradoria Federal da ANEL no sentido de desconstituir o alto de infração número 28, uma vez que a fiscalização não analisou os argumentos de defesa suscitados acerca da ausência de responsabilidade. De qualquer modo, as constatações feitas pela fiscalização podem exejar novo processo administrativo punitivo com análise das razões enviadas pela SSU ao termo de notificação para concluir se é ou não o caso de lavrar novo alto de infração dessa feita sem vício de motivação algum. E diante do exposto, considerando o que consta no processo, voto por conhecer do recurso administrativo interposto no mérito de tal e provimento encaminhar os autos à fiscalização para que seja avaliada a conduta da ASSU e eventual cabimento de penalidade é o voto. E aqui, senhores diretores, eu faço uma reflexão. Isso aqui é o típico caso de uma deficiência regulatória, porque um comando regulatório ele deve estar expresso nas resoluções, nos regulamentos. Eles não eram para fazer parte de um contrato que a AS firma com a Trensuv. eles deveriam remeter à regulamentação da ANEL. Agora, no contrato, a situação aqui é o seguinte, o regulamento de 2010 dá um comando, que seria a cobrança individualizada, e o contrato firmado com a Trensuv anterior a 2010 traz a cobrança total. Aí, entra-se numa questão jurídica se vale o contrato ou é uma matéria regulamentar e vale o regulamento da ANEL. Fato é que nos processos futuros, questões regulamentares não devem fazer parte de contratos, devem fazer parte do regulamento e os contratos apenas remeter à aplicação do regulamento. E a gente já tem buscado aprimorar isso nos nossos contratos que fazem parte dos registrais de leilões, tanto de transmissão como de geração. É o voto. Em discussão, nesse caso, eu concordo com o diretor André, como ele já bem explicou, na verdade, tinha uma, eu diria, uma certa omissão no regulamento que, em alguma medida, o contrato com o consumidor de alguma maneira supria essa lacuna regulatória porque não tinha clareza desse assunto. E, realmente, na resolução 414, aí ficou clara a forma de contratação e aí, por isso que tem o comando da necessidade de ajustar a condição ao regulamento. E aí, eu entendo que, então, tem um vício aqui, que não pode ser sanado, mas eu concordo que o encaminhamento aqui de que a fiscalização volte ao processo porque tem que fazer valer o regulamento estabelecido. É claro que essa forma, esse relacionamento e o regulamento vale para concessionário e para o consumidor. Vale para a relação comercial, a disciplina é nesse sentido. Então, a força, vamos dizer assim, da fiscalização tem que realmente impor a condição de fazer valer o regulamento. Agora, de fato, dado as características do processo aqui, é o encaminhamento dado no sentido de anular esse processo punitivo, mas que a fiscalização retoma o processo que não é nem só nesse caso da S.S.U. Tem um conjunto de outras empresas que ainda tem pendente essa regularização da condição contratual ao regulamento estabelecido na resolução 414. Então, eu diria que não só no caso da S.U., mas em todos os demais casos, a S.F.E. deve fiscalizar no sentido de observar o cumprimento por parte da concessionária e dos consumidores dessa nova regra estabelecida. Só tem um problema, né, Romil? Como bem disse o representante da empresa, se a Trens Urb, no caso aqui, do jeito que ela está recusando, não sei se ainda continua recusando, mas a época estava, já assinou? Ah, já assinou. Bom, se ela não assinasse, quer dizer, a empresa fizesse de tudo, quer dizer, qual a penalidade que caberia à empresa? Nenhuma, né? Porque ela... Não, não sei. Eu acho muito difícil, né? Então, é porque nós colocamos aqui no dispositivo eventual cabimento de penalidade. Então, eu fico preocupado porque nós estamos anulando uma penalidade por conta disso e aí nós estamos falando para voltar para analisar um eventual cabimento de penalidade. Não, a gente está cancelando por um vício de motivação. Quer dizer, a área sequer analisou, ela pode analisar e não aceitar, porque ela pode olhar e falar, olha, de fato você não realizou todos os esforços necessários. Às vezes, ela realizou de fato e a defesa aceita. A gente não pode julgar agora porque faltou essa etapa. Mas, existem ainda, no meu ver, as duas possibilidades. A defesa ser aceita, tanto na primeira instância quanto na segunda, ou a defesa não ser aceita. O problema é que não se foi feito na primeira instância. E se a gente disse isso agora, superaria esse etapo e poderia ter visto ilegalidade. Pelo menos foi o que eu entendi do parecer. Eu também entendi assim, mas assim, na verdade, o que mais importa, talvez nem todos acompanharam, mas o representante da S manifestou aqui do auditório que finalmente o contrato já foi assinado. Quer dizer, isso é que todos nós buscarmos, então, até de alguma maneira torna menos relevante, digamos assim, essa verificação, mas vale para as demais empresas. Na verdade, não é só o caso da SU, como eu disse, tem outras empresas, é importante que a fiscalização tenha presente essa situação do processo que aqui acabou de ser relatado e verifique para as demais empresas o efetivo cumprimento. aí, eu acho que é na linha que o Tiago comentou, quer dizer, o que, claro, que não dá de pronto dizer que tem algum tipo de culpa, mas tem que analisar, porque sabemos que nesse e outros casos, estou falando em tese, evidentemente, não estou falando do caso da empresa, até porque não conheço, pode ter situações em que a empresa não tenha sido tão diligente no sentido de buscar essa assinatura. Mas, enfim, aqui, eu também concordo com o encaminhamento dado pelo relator. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclama, então, que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela S.S.U. e no mérito dar-lhe provimento no sentido de desconstituir o auto de infração. Encaminhar os autos da S.F.E. para que seja avaliada a conduta da S.S.U. e eventual cabimento de penalidade. Próximo oito.